E olha, eu acho que essa situação é muito complicada e leva inquestionavelmente pra dois pontos. Ou a Sasha tá traumatizada com isso até hoje, ou aparentemente ela quer atenção. E olha, só pela treta eu vou começar vendo a parte do que é atenção. É que assim, é impossível dizer que o Cellbit não tá no ápice do hype dele, né? Tipo, olha tudo que o cara tá realizando. Será que de alguma forma ela não tem inveja disso tudo que tá acontecendo? E quer destruir o cara por causa daquele rancor do passado? O Toshi de 3 anos atrás não queria imaginar essa reviravolta, na verdade, na tristeza que é isso tudo. Quando eu fiz um vídeo sobre o exposed do Cellbit envolvendo a Sasha, fazia dois anos que, na verdade, ela já tinha dado o primeiro exposed. Mas a história meio que sempre voltava à tona. E quando eu gravei, aquele vídeo tava voltando à tona justamente quando o Cellbit tava fazendo um sucesso enorme com o jogo dele. E sinceramente, mano, nessa live nova dela, dá pra ver que ela tá totalmente acabada. E eu acho muito difícil mesmo ela tá fingindo isso, a não ser que ela seja muito boa 3. Imagina acreditar na própria mentira, cara, que doideira. O meu pensamento definitivo, a minha opinião mesmo, é que assim, o Cellbit já se pronunciou, ele admitiu o erro e aparentemente ele melhorou, né? E sim, todo mundo viu que ele errou. Porque como eu disse, literalmente foi divulgado pra 2 milhões de pessoas lá no Tretanews. Então o que mais a gente espera do Cellbit? E sinceramente, eu acho que nada. Só que daí entra o que a Juscoach falou lá no Twitter dela. Gente, aparentemente tem algo a mais nessa história. Algo que provavelmente a gente não saiba porque a gente é só espectador. Só que a verdade é que a gente não tinha o pronunciamento verdadeiro, pelo menos o lado dele inteiro. O Cellbit tentou omitir tudo que aconteceu durante esse relacionamento, na verdade não foi pra se proteger, pra não ser cancelado. Pelo contrário, foi pra meio que proteger a outra pessoa. A outra pessoa que persegue ele até hoje. A grande verdade é que o Cellbit é meio que odiado na internet por algumas pessoas e a base desse ódio com certeza mesmo vem disso aí. Pelas pessoas pensarem que no passado ele havia sido um monstro manipulador e abusador. Eu fiz um vídeo sobre o exposed dele na época e mesmo não dando certeza de nada e tentando ver os dois lados. Eu me sinto muito mesmo a obrigação de trazer pro meu público o lado dele. Sete anos depois do que aconteceu, a última gota que fez o Cellbit contar tudo pra gente foi esse tweet aqui da Sassar. Dizendo que o Cellbit agrediu ela sexualmente. Imagina, parece que todo ano ela adiciona uma vírgula a mais nessa história. Mas chegou a hora da gente saber a verdade. Eu já vou dar um grande alerta pessoal de gatilho não só um, mas vários. Porque o Cellbit revela várias coisas pessoais, muito pessoais assim da vida dele. Traumas e tudo mais e eu também vou tentar ser o mais discreto possível, tá bom? Antes da gente continuar, se tu tá à toa, se tu quer se divertir, Blaze. Lembrando que cassino é sempre pra te entrar ali com o intuito de se divertir, tá bom? Não é dinheiro fácil. Tu não vai ficar rico de jeito nenhum, é só trabalhando mesmo porque a Blaze é diversão. Aqui dentro tem muitos jogos pra te se divertir e hoje eu vou mostrar pra vocês o Mines. E também uma jogada que eu fiz bem legal. Pra te jogar tem que depositar, tá bom? E piques entra na mesma hora. E tu também pode sacar pelo piques. Com um realzinho o cara tu já consegue jogar, então imagina só. O Mines é mais ou menos o campo minado assim da Blaze. Tu escolhe quantas bombas que vai aparecer nesses quadrados aqui e quanto mais bomba, mais vale cada diamante que tu vai encontrar. Por exemplo, o meu objetivo era chegar em 2k. E eu coloquei o mínimo de bombas possível. O que significa, é claro, que eu tenho mais chances de achar diamantes, mas eles valem bem menos. Comecei colocando 300 reais e cliquei horrores ali atrás dos diamantes. E a qualquer momento eu poderia achar uma bomba ali e perder tudo, mas não foi o caso. Fechei as duas linhas e acima nenhuma bomba, olha que legal. Eu multipliquei por 2, quase 6 e quase cheguei na minha meta. E olha só onde que estavam as bombas. De novo eu coloquei mais 300 e eu realmente queria chegar nos 2k. Saí procurando um monte de diamantes ali e deu certo. É claro que eu poderia ter acertado uma bomba, sabe? E por isso tem que jogar com responsabilidade mesmo e sendo maior da idade. Usando meu código Utopia vocês ganham um monte de benefícios, então não se esqueçam. Código Utopia Responsabilidade e Diversão. Minha Resposta 7 Anos Depois. Ele começa dizendo que ele tava em um relacionamento com uma pessoa que mentiu compulsivamente e traiu ele. Enganou e que tenta arruinar a vida dele até hoje. Mesmo ele estando em silêncio. A gente sabe que por muito tempo esse silêncio aí, enquanto a Sasa no outro lado tava sempre falando alguma coisa. Era realmente muito estranho. Porque é algo que querendo ou não a gente não tá acostumado. Alguém ser meio que paciente desse jeito. De ter alguém mentindo sobre ti, sabe? Tu não falar nada. Essa semana ela me acusou de agressão sexual. É completamente mentira. Ele começou justamente respondendo essa acusação aí. E que ele nunca tinha sido acusado de algo tão absurdo assim. E que também ele tem a completa segurança de que ele pode provar que é impossível que essa acusação seja real. Acontece que a maioria das pessoas que acompanham o celbete sabe que ele é sexual. Como ele mesmo explicou ali. Resumidamente, isso não significa que eu não consigo fazer sexo. Mas eu simplesmente não tenho interesse ou vontade. Ele contou que ele sempre foi assim desde criança e mesmo nem se interessando romanticamente pelas pessoas. Ele não tem vontade de fazer a relação sexual em si. Ele se questionava bastante sobre isso achando até mesmo que era gay. E pensava que ia descobrir mais a si mesmo quando perdesse a virgindade. E então ele descobriu que era desse jeito que ele era. Começou a pesquisar mais sobre e até mesmo falou com uma psicóloga sobre isso. Beleza? Atualmente a vida nesse quesito é muito saudável. Só que como a Sasaki acusou ele de agressão sexual, eles tinham relações sim. Sempre que ela queria, ela ia lá e iniciava. E sempre ficava cobrando ele. Como se tivesse algo de errado com o cara. Também era sempre um assunto que ela trazia à tona meio que pra humilhar assim com os amigos. Tipo com piadinhas sabe ou coisas piores por exemplo. Um dia eles saíram ali com amigos. E ela pediu pra uma das pessoas dar uma aula de sexo. Pra ensinar ele a fazer as coisas com vontade. Eu acho que é realmente muito tóxico mesmo tu ficar diminuindo o teu parceiro. Fica fazendo piadinhas maldosas assim na frente de outras pessoas. Parece um bullying do colégio. Só que deveria ser a pessoa que tu mais confia do mundo. E ela te humilha na frente dos outros. Qual é o sentido? Ela também pedia constantemente pra ele fazer exames e tratamento médicos. Pra ele ser meio que consertado. Acontece que sim. Ela sabia que ele era sexual. E ele já tinha tentado conversar com ela várias vezes sobre isso. Mas ela não acreditava sabe que isso era possível. E ficava falando mesmo que tinha algo de errado com ele. Ele comprova isso mostrando uma print de depois que eles terminaram. Ela falando isso aqui. Não tem jeito normal de te perguntar sobre. Mas você é sexual mesmo? E ele respondeu que sim. Mostra que realmente ela tinha dúvidas até mesmo depois do relacionamento. Então provavelmente ou ela achava que ele usava isso aí como desculpa pra não se relacionar com ela. Ou ela realmente não acredita que ele tem sabe. Que ele realmente tem que ser consertado. Ele disse que perdeu as vezes. De quantas vezes ele foi obrigado a fazer sexo com ela mesmo ele não querendo. Pelo medo de que se ele não fizesse ela ia trair ele. E mesmo ela sabendo que era um assunto que tinha uma carga emocional muito grande. Que ele tava realmente aprendendo a lidar também. Ela ainda ficava falando publicamente da vida sexual deles. Pra ele ficar mais impressionado. De tipo o cara vai lá logo ver o que tem de errado contigo. Parece que de certa forma ela acabou acusando ele do que justamente ela mesmo fazia. Ele terminou essa parte com essa frase aqui. Eu não consigo entender porque ela decidiu mentir justamente sobre algo que ela sabe que eu nunca seria capaz de fazer. Justamente pessoal porque também o Cellbit já passou por isso. Eu não vou entrar realmente em detalhes assim em respeito a situação. Mas pra você ter noção nem sequer a mãe do Cellbit sabia sobre isso. E essa só sabe que obviamente o Cellbit nunca ia querer expor isso pra internet. O maior trauma da tua vida naturalmente tu quer deixar guardado. Poucas pessoas sabiam sobre isso e ele falou que é porque foi muito traumatizante mesmo na vida dele. E que mesmo depois de 7 anos ela continua controlando a vida dele. Forçando ele a se humilhar porque ela acabou forçando ele a falar publicamente sobre algo que ele realmente não queria. Fazendo ele expor a sexualidade. E o fato também que ele foi abusado quando criança. Só pra poder ali o cara ter que comprovar, se defender. De que ele nunca faria algo tão horrível assim. Eu acho que é muito simples pessoal. Como ela sempre pôde falar um monte de coisa e ele nunca falou nada. Ela pensou que ela poderia inventar pra sempre. Já que ele não responde e logo tudo que ela fala se torna verdade. Ela sempre faz uma coisa, quer fazer um tweet igual esse aí da agressão sexual. E apagar um tempo depois. Só que ela deixa tempo suficiente pra dar uma viralizada e as pessoas começarem a pintar e compartilhar. Sujando a imagem do Cellbit e colocando ela como uma coitadinha. Que não quer que ninguém fale sobre isso, etc. Eu lembro que quando eu fiz o meu vídeo várias pessoas ficaram um pouco bravas comigo. Porque eu justamente coloquei os dois lados. O lado do Cellbit também. Porque realmente não tinha como ter certeza absoluta de nada. Sim cara, poderia ser muito bem tudo por atenção. Como aparentemente é. Mas ao mesmo tempo também é claro. Poderia ser uma vítima, sabe, que sofreu um relacionamento abusivo. Essa história sempre foi bastante estranha mesmo. E dava pra ver que não era algo muito simples, não. Nem tudo é uma tretinha de internet, sabe. Ainda mais quando se trata de pessoas que conviveram pessoalmente. E realmente se conhece, assim, todos os defeitos e também qualidades. O começo do relacionamento deles também já foi super estranho. Porque também já mostrava o quão manipuladora que ela é. Eles se conheceram em um evento que ele tinha 18 e ela 20. Acontece que eles trocaram WhatsApp ali e tudo mais. Só que quando ele foi mandar mensagem pra ela, ela tava com a foto de um cara no perfil. Ele estranhou, sabe, achou que tinha pego o número errado. Mas mandou a mensagem mesmo assim. E sim, era ela, só que ela falou que era uma foto, sabe, de um amigo ali que tava só brincando. Beleza, eles começaram a flertar, a trocar a mensagem por um bom tempo. Até que uma pessoa alertou ele que aparentemente ela tinha namorado. E sim, realmente ela tinha e o cara era jogador profissional de LOL. E na verdade o cara tinha ido jogar no evento que eles reconheceram. Ela foi como acompanhante dele e olha a sacanagem. Ela mentiu pro Cellbit falando que era só um casinho ali, mas não. Eles estavam namorando mesmo. Ela falou que só não tinha sido distanciado ainda porque ele tava jogando campeonato e isso iria afetar o psicológico do cara. Enquanto tudo isso aí rolava, o Cellbit viajou até a cidade dela. Eles ficaram juntos em uma pousada, então ela traiu o namorado dela com o Cellbit. E olha só o que ele escreveu. Enquanto eu perdi a virgindade acreditando que ela já nem falava mais com ele. Mas na verdade ela tava traindo. E como também era a primeira vez o Cellbit e ele era inexperiente. Ela também ficava fazendo piadinha e tudo mais. Foi aí que ele realmente começou a entender que ele era sexual. É bem difícil fazer um vídeo sobre isso, sabe? Porque sinceramente eu também não quero contribuir pra um cancelamento. Porque sem dúvidas é o que vai acontecer. O tweet do Cellbit ali já tá com milhões de visualizações. E qualquer pessoa que entra naquele docs, cara, e lê aquilo fica completamente indignado. Não tem como. Mas essa Sarah não é uma pessoa que merece um cancelamento, que merece atenção. Parece que de repente era isso que ela queria desde o começo. Pulando assim de um famoso pro outro. O que ela merece mesmo, pessoal, é o esquecimento. Todo mundo saber o que ela fez é muito importante. Mas depois disso, sério, cara, é limbo completamente. Primeira namorada do Cellbit ali, sabe? Ele tava louco de amores. E ele não sabia onde tava entrando, mano. Coitado, velho. O namorado anterior tinha sido enganado e agora ele também seria. Algumas pessoas tentaram alertar ele que, tipo, ela ficava trocando da namorada com bastante frequência. E também sobre traição, mas pelo visto ele não deu ouvidos e faz parte. A Sarah fez algumas acusações bem pesadas quando eles terminaram. Tipo, chamando ele de abusador e agressor. E falou que ele expulsou ela de casa. Que ela também foi trancada em um banheiro. Que ele jogou as coisas dela fora. E isso realmente são coisas bem fortes, assim, de se ouvir. Que uma pessoa é um agressor que te trancou no banheiro. Te tirou de casa e jogou tuas coisas num lixo. Tu já ouve e pensa, caralho, mano, esse cara é um merda. Eu acompanho esse cara. Mas não, não foi bem assim. Na verdade, só pra começar, eles nunca moraram juntos. Ela morava mais ou menos uns 20 minutos ali da casa dele. E durante o relacionamento, elas sempre contavam uma história sobre um ex-namorado que ela tinha. Um suposto abusador que tirava cocaína. E que também tinha assediado ela, que invadiu a casa dela. E que até mesmo ameaçou se matar se não ficasse com ele. Uma história, assim, absurda de terror. Só que em um momento que eles estavam juntos ali, ela e o Selbit. Apareceu uma notificação no celular dela. E ela foi lá rapidão e tirou a notificação. Sim, era uma mensagem do cara. Ele não tava bloqueado nem nada. Mas na verdade, eles estavam trocando mensagens. Falando sobre voltarem com o relacionamento. Imagina a mulher totalmente maluca, cara. Mente e manipula a mente pra várias pessoas ao mesmo tempo. O Selbit contou que a Sasa começou a gritar, chorar, que empurrou e bateu nele. Na verdade, ele falou que ele era agredido sempre. Mas achava que era normal, porque era a namorada dele, sabe? Pensava que todas as namoradas meio que batiam nos seus namorados e tudo mais. E mesmo com ela agredindo ele, ele nunca revidou nenhuma vez. O que ela tinha falado é que ela foi presa no banheiro. Na verdade, ela se trancou no beiro da casa porque ela não queria ir embora. Depois dele ler ali a mensagem do cara. Só que ela transformou o Selbit num monstro. Ela meio que pega meias verdades e enche de mentiras. E como ela não queria sair do banheiro e tava presa lá dentro. Ele falou que ia deixar todas as coisas dela lá fora. E colocou a mochila dela na garagem do prédio. Daí ela meio que demonizou e inverteu todos os lados. Ficou pensando que talvez até mesmo, será que ela fez isso por medo? De que ela fosse exposta por tudo isso? Teve um momento que bem depois que ele terminou com ela, na verdade eu nem sabia disso. Mas o Selbit tava muito mal mesmo e queria tirar a própria vida. Acontece que ele falou com um amigo, eu não sei quem é, provavelmente o Felps. Mas que foi lá e salvou a vida dele. Que ele nunca ia contar isso pra ninguém, que realmente era uma intimidade muito grande dele. Mas que ela expôs isso aí na live dela, sabe, como argumento. Ela usou isso aí pra manipular também. Ela deu a entender que ele tava desse jeito por conta das coisas que ele tinha feito com ela. Como se ele fosse tipo um monstro arrependido, sabe, que quer tirar a própria vida. Naquela época ela começou a inventar um monte de desculpas diferentes sobre aquelas histórias do ex. Ela sabia exatamente o que falar pra manipular ele. E então meses depois eles voltaram a namorar. Mas como era de se imaginar, sabe, o psicológico do Selbit já tava completamente destruído. Só que o relacionamento foi ficando cada vez pior. Com ela, por exemplo, mentindo o tempo inteiro, sabe, inventando coisas e também tendo surtos. Um dia ela gritou com ele no meio de um restaurante que tava com os amigos. Só porque ele colocou ketchup no canto de um prato ali de batata frita sem pedir permissão pra ela. Ela meio que surtou, pegou um Uber e foi embora. Imagina a situação de tu viver isso, sabe, ter a noite estragada, cara, por conta de um ketchup. Vai saber por qual razão que ela realmente fez isso. Tem também a história que ela criou que ele nunca apoiava ela na criação de conteúdo. Que até mesmo ele tentava impedir ela de ser uma influenciadora. Entretanto, todos os primeiros vlogs do canal dela foram editados com a câmera dele. E ele mesmo ensinou a ela a editar os vídeos. No mês que eles finalmente terminaram o relacionamento e deram um fim mesmo, ela já começou a namorar com outro influenciador que ela conversava um tempo. Na verdade, a última interação que eles tiveram antes de ele virar ali um psicopata maluco que foi tóxico no relacionamento na visão dela. Eles estavam super de boa conversando, sabe, parece que tava tudo resolvido. E com tudo isso que ela inventou, cara, o Selby de faz muitos anos que ele tem o nome manchado na internet. Além dele com certeza ter perdido muitos contratos e muita oportunidade de emprego. Também a família dele incomodada faz muito tempo. Tanto a atual namorada dele como a mãe, por exemplo, que fica recebendo ameaças. Sempre com essa história e volta à tona. Imagina aguentar por sete anos isso aí tudo. Aguentar todo mundo falando de ti, pessoas fazendo vídeo e te criticando. O Twitter inteiro sempre usando isso aí como argumento e base. A própria namorada do Selby também sofreu muito com isso. E ela também postou uma publicação. Só que quando na verdade, sabe, é o contrário. É literalmente o contrário que maluquice. O Selby foi muito, muito, cara. Nunca vi alguém tão forte, sabe, esse tempo todo. Só que agora ele tem o apoio de todo mundo. Isso me deixa muito feliz, sabe, porque eu sei que ele vai mais longe ainda. E vai ter finalmente uma paz. No final dessa história, gente, o que a gente sabe é que na verdade isso tudo mesmo é uma tristeza. A Sasa agindo dessa forma, sabe, inventando tudo que ela inventou. Querendo ou não, até mesmo descredibiliza mulheres, cara, que realmente sofrem um relacionamento abusivo. Que sofrem realmente agressão sexual. Acaba banalizando, cara, cria dúvida. É realmente muito triste. Eu sei que tem muita gente mesmo decepcionada com ela. Tem muita gente que parou de assistir o Selby por conta de que ele teria feito isso aí com a Sasa. Mas sim, é tudo mentira. Uma mentira traz a outra pra continuar se mantendo relevante. Eu só desejo mesmo, sabe, que isso aí acabe agora. Que o Selby consiga criar conteúdo sem ficar pensando que se fizer sucesso. A Sasa vai lá aproveitar disso pra fazer algum comentário pra criar ódio em cima do cara. No momento que ele postou isso tudo, que ele desabafou sobre isso tudo, eu acho que ele finalmente deixou de ser um refém. E eu fico muito feliz por isso. Eu sei que o Rafa vai ficar bem. Enfim, pra quem tá muito preocupado com ele, a gente passou um tempão com ele ontem. A gente viu ele ontem. A gente tá conversando com ele hoje. Tá tudo bem. A gente tá cuidando dele também. Então... É isso.